Para abrir o capô, comece por puxar a pega de desbloqueio. Em seguida, empurra a lingueta para destrancar o capô por completo e levante-o. Fica suportado por dois hidráulicos. Com o novo CENIC estacionado em piso plano, a ignição desligada e o motor frio, pode repor ao nível o líquido de refrigeração, o líquido lava-vidros, o óleo do motor e o líquido de travões. A bateria não requer qualquer manutenção. A bateria não requerente-o. A bateria não requerente-o.